No início da tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso chegou até dois indivíduos. Os mesmos já estariam sendo procurados, porque na madrugada cometeram dois roubos à mão armada. Os roubos aconteceram por volta das duas e meia da manhã, em duas churrascarias aqui no município. Durante a madrugada de terça para quatro, a gente teve duas solicitações de roubos em duas churrascarias da cidade. De imediato, a gente deslocou os locais, foi bem próximo dos crimes um do outro. De posse das imagens e das características relatadas pelas vítimas, chegamos à conclusão de serem os mesmos autores. E depois dessas características e relatos de pessoas que estavam nos locais, a gente conseguiu identificar um dos autores, que no caso era comparsa, do outro. E a partir desses levantamentos aí, durante a manhã de hoje, a gente conseguiu fazer a prisão aí desses dois autores envolvidos nesses dois crimes. Eles relataram como que eles agiram nesses crimes? Bom, em ambos os roubos, né? Utilizaram aí de faca e capacete, entraram nos estabelecimentos aí de capacete, né? Para tentar dificultar o reconhecimento. Armados de faca, renderam aí os balconistas e subtraíram o dinheiro do caixa. O primeiro roubo aconteceu aqui nessa churrascaria, localizada nas margens da BR-491. Era por volta das duas e meia da madrugada desta quarta-feira, quando os dois indivíduos chegaram. De posse de uma faca, adentraram até o local e anunciaram o assalto. A quantia subtraída daqui não foi divulgada. No segundo fato aí, no segundo roubo, a vítima alega que seria três autores. A gente está diligenciando, né? Em busca aí desse terceiro autor para estar conduzindo ele também, juntamente com os outros dois, até a autoridade policial. E agora, qual será o destino desses dois indivíduos? Bom, a gente, com o término aqui do boletim de ocorrência, inclusive teve uma motocicleta apreendida também, utilizada pelos autores, né? Deixar bem claro aí que a motocicleta também foi apreendida, que estava envolvida no crime. Bem como aí a gente conseguiu recuperar parte do dinheiro roubado, cerca de 62 reais. Tanto o dinheiro como os autores serão encaminhados nesse momento para a delegacia de polícia. Um terceiro indivíduo que supostamente estaria envolvido nesses crimes, continua sendo procurado pela polícia militar. Sua identidade não foi divulgada. Edson Boerges, para os estúdios do Sudoeste Acontece. Legenda Adriana Zanotto